Eu te apresento a Sabrina Carpigol. Ela foi convidada pelo vídeo. Olá, bem-vindos ao Gemma Rollins. Simãozinho, meu amigo, eu tenho uma notícia incrível pra te dar. O que foi? E esse vidro? É seu patinho de cristal? Que não volte a pisar na mansão. Eu a quero longe da minha casa e do meu pai. Despeça ela já. Pelo que eu escutei, ela tem muitos inimigos. Opa, opa, opa! Ficou sabendo de tudo o que aconteceu, né? O que aconteceu, fala. Ela encontrou só os pedaços do patinho de cristal. O que está esperando pra ouvir o melhor solista? Já passou sua raiva? Olha, Matheus, não me leve a mal, mas é a última coisa em que eu posso pensar. Aquela é a Sabrina Carpigol. Obrigada. O que o Simão está fazendo com ela? Então você disse que alguém está tentando chantagear a senhora Sharon com algo relacionado à senhorita Amber. Isso! Se cuida, Alfredo. Acha que sua filha é capaz de qualquer coisa pra conseguir o que quer. Forma um sobrenome. Que sobrenome?